Meu nome é Gabriel Fernandes Dias e fui orientado pelo professor Dr. Luiz Bittencourt Jr. no projeto de pesquisa de iniciação científica denominado Estudo Experimental e Numérico do Comportamento à Compressão do CRFA. Gostaria de apresentá-los a minha contribuição ao tema, discutindo a importância, apresentando a metodologia do estudo e os resultados obtidos. Iniciando com a motivação e a importância, gostaria de destacar o uso crescente de concreto reforçado com fibras e em aplicações estruturais. Em geral, ele tem a sua aplicação como complemento da estrutura em concreto armado convencional e tem as suas vantagens em regiões de difícil acesso, como túneis, em elementos esbeltos conforme a figura e também é vantajoso devido ao seu comportamento pós-fissuração. Sendo assim, é fundamental o controle tecnológico para o dimensionamento estrutural. Atualmente nós temos a norma NBR 16935, que trata de projetos estruturais em CRFA, mas que despreza as particularidades da resistência à compressão do CRFA, conforme indicado na figura ao lado, e é o item 5.2.1 da norma. Mas quais são essas particularidades? Os ensaios experimentais não têm tanta confiabilidade, e isso é devido à alta variação dos seus resultados. Sendo assim, seria custoso manter vários ensaios para essas diferentes condições. Logo, a modelagem numérica ganha espaço, e o que nos leva também ao objetivo dessa pesquisa. Que é investigar o comportamento da compressão do concreto reforçado com fibras, através de uma simulação computacional, seguindo o modelo numérico. A metodologia aplicada se baseia no método dos elementos finitos, e pode ser resumido nas seguintes etapas. Primeiro nós temos o contorno do problema. O ensaio padrão de compressão uniaxial de concreto, regulado pela norma 5739. Em seguida, participa a geração de fibras, que gera as fibras de forma isotrópica, uniforme e randômica, considerando o efeito parede dos corpos de prova. Para o trabalho, 20,35 kg por metro cúbico de fibra foi utilizado. Com o arquivo .dxf gerado, faz-se a geometria dos corpos de prova, tal qual as condições de contorno e os materiais dentro do software GUID. Logo em seguida, o arquivo de extensão .mfl é gerado, e passa por duas etapas de acoplamento de fibras e fragmentação de malha, que serão detalhadas a seguir. Finalizando, no solver de elementos finitos, cuja visualização se faz também no GUID, na etapa de pós-processamento, conseguimos ter o resultado final. Vale ressaltar que toda a formulação matemática e o código vem sendo desenvolvido pelo grupo de pesquisa do orientador nos últimos anos. Os elementos de acoplamento servem para garantir a compatibilidade de deslocamentos e transferência de forças interativas entre o concreto e as fibras. A relação constitutiva está descrita na figura baixa, e o código também permitia considerar o gancho das fibras, que são utilizados para dar maior aderência. A interface dos elementos, como o concreto e os dos pratos, assim como a interface entre elementos finitos do concreto, é feita através de elementos finitos de alta razão de aspecto. Basicamente consiste em encontrar o contato entre elementos finitos e criar um novo, com altura infinitésima. O modelo constitutivo utilizado combina o dano de tração e de cisalhamento, que é responsável pela fratura do corpo de prova. O solver, por fim, toma como alguns parâmetros de input os dados dos materiais. O concreto foi considerado como elástico linear e as fibras elastoplásticas. Aqui estão os resultados obtidos. O que observa nessa figura, nesse vídeo, é exatamente a deformação do concreto. Conclui-se que o modelo é bom para representar o comportamento e a compressão do CRFA. Também foi possível observar que, com o refinamento da malha, significa uma ruptura por compressão similar ao observado em laboratório. Algumas lacunas ainda estão para ser preenchidas, a fim de garantir a fidelidade e a reprodutibilidade dos resultados. Como, por exemplo, a gente pode analisar para diferentes teorias de fibra e resistência do concreto. Além disso, podemos trabalhar melhor na representação da orientação e distribuição das fibras. Agradeço pela atenção. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas.